Aquário Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você vai descobrir os lados inesperados das pessoas próximas a você. É um dia para surpresas. Você está pensando em muitas coisas ao mesmo tempo e a sua mente está cheia de novas ideias. Planeje suas atividades em longo prazo, mas sem entrar em pânico, humor. Você vai estar em alta. Aproveite ao máximo para falar sobre si mesmo. Você terá o equilíbrio necessário e isso vai trazer bons resultados. Amor Impulsos implacáveis lhe pedem para consumar o seu amor sem limites. Os seus estão sorrindo na sua vida amorosa. Deixe-se levar e siga seu coração. Não há necessidade de ter medo ou dúvidas. Dinheiro Este é um momento auspicioso para começar a trabalhar sua intelectualidade e ampliar o seu conhecimento. Trabalho Você vai se sentir orgulhoso por ter feito concessões no mês passado e os resultados aparecerão hoje. Tenha um bom dia Aquário. Até amanhã.